Só um salvinho pra geral aí que me acompanha, que clicou no vídeo pra entrar aqui Mano, peço que você deixe o like aí, ó, se inscreve no canal e fala se você tá gostando dos vídeos aí que eu tô soltando, mano Fala aí, mano, eu quero que vocês comentem, mano, por favor, pra mim saber Vocês gostam dessa zoeira que eu fiz com o Rafa, tá ligado? Nos pergunta e responde, os motovlog raiz Eu acho que é bom um pouquinho de cada, né, mano? Pra não ficar uma coisa só enjoativa Eu acho que um perreco de cada tá bom, tá ótimo E hoje, mano, vou pegar a montadinha ali, que ela tá feia na foto, mano Suja, 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 suja Vou tá pegando ela, vou levar ela ali pra dar aquela velha ducha Ih, tá ligado, mano, deixar a perda do biscoito Porque, mano, eu quero ir lá no trampo na rua com ela, entendeu? E se chover, esquece E o tempo aqui não tá muito bonito, mas vamos, mano, vamos torcer que amanhã não chove Porque senão eu vou ficar bravo Mas é isso, vamos aí lavar ela, porque ela também merece, cê é louco E outra rapaziada, ela tá na rifa, mano Cês vão ver ela como que tá pelo Vou dar um peãozinho com ela e cês vão ver, mano Só acompanha o vídeo, eu vou guardar a chave Botinha tá pelo, rapaziada Apenas R$10,00 o número, mano Você pode concluir uma moto, uma montadinha, mano, tá chave Se você não querer a moto, eu te dou o dinheiro Ah, tá sem dinheiro agora? Parceiro, é R$10,00 apenas Mano, eu mando o link pra você Se você paga com cartão, se você paga com boleto, tá ligado? Transferência Se passa no cartão, divide quantas vezes você quiser, entendeu? Parceiro, só acredita, mano Acredita que... Eu ganhei uma R$160,00, mano Acreditei e ganhei E é isso, rapaziada Acompanha o vídeo aí que vai estar a chave Deixa o like, mano Me fortalece demais se você deixar o like aí Entendeu? É nóis, tamo junto Nem era pra entrar nas entregas com essa moto, mano E eu tô fazendo as entregas com ela, tá ligado? Só a noite, só mesmo Trabalho só terça, quarta, quinta, sexta e sábado É mó resposta, você é louco, rapaziada Tá levando ela pra lavar ali Mas como assim, Paulinho? Você é louco Olha o tempo de chuva Mano, trampo só amanhã Trampo só amanhã, tá ligado, rapaziada? Então vamos rezar pra amanhã não chover Porque, mano, São Paulo aqui o clima tá tenso, mano Hoje tá frio Amanhã tá calor E o bagulho é louco E outra, rapaziada Você tava pedindo pra ficar gravando motovlog Paca, montadinha Gravar uns graus Mano, é ossada pra mim, tá ligado? Porque eu nem gosto de sacar ela de dia, mano Já pra deixar ela entocadinha Suave Qualquer coisa que eu vou fazer, eu faço com a meiota Pra não tá saindo com essa moto Porque essa moto nem é minha, mano Desde o primeiro dia que eu fiz a rifa dessa moto Essa moto aqui eu não sinto que ela é minha Ela nunca foi minha, rapaziada Você é louco? Essa moto aqui é de vocês, mano A partir do momento que vocês comprou um número dessa rifa aqui Eu não mando mais em nada Acho que vai ter como lavar uns carros Os carros tão lavando aqui Tem só um carro na frente, mano Suave Parar aqui Esperar chegar a minha vez e já era Puxando vai sair pelo Acompanha Já voltamos com a moto Limpinha, rapaziada Depois de maior cota, mano Tinha um cara lá que tava Mano, o osso, viu? Ossada O bichão tava mó Pá, tá ligado aqueles clientes chatos, mano? O bichão pagou uma ducha Queria que os moleques davam atenção Monstra Tá vendo, rapaziada, a motinha de vocês? Que é de vocês, mano A motinha Creio que tem muita gente Real que tá assistindo esse vídeo agora Comprou um número E tá como Naquela esperança Naquela fé de ganhar, fio Mano, só não desiste, rapaziada E nem para de sonhar, fio Se você tá acreditando Continue acreditando Que a bichona pode ser sua Se você não querer a moto Te manda o dinheiro Já pensou você? A bichona Você é louca que vive, mano Econômica Mano, aqui é a moto Pra trampa Pra tudo, rapaziada Aí você sai no peão Ô, calma, amor Mano, eu só ando assim Não é porque a moto não é minha Que eu tô tirando, não Porque só sei andar assim, mano Tô mutuando Cara louco da peste, velho Mano Queria que você Ia lá no Insta, rapaziada Dá uma atenção lá, rapaziada Posto vários bagulhos chave lá, mano Vários videão da hora Segue nós lá Pra dar uma fortalecida Mano, não dou grau com essa moto Nem lascando Passo vontade Mas eu não mando uns grau com ela A traseirinha tá ralada Ela dá bem Mas, mano É, não fui eu Já peguei a raladinha Só pra chamar uma atenção, tá ligado? Porque, mano Só peguei só porque eu gosto mesmo, rapaziada Logo, eu acho da hora Comprar uma ração pro dog aqui Dog não, né? Cate Gato Ô, beleza, parceiro? Vê Dez reais daquela ração lá de sempre Vixe, viado Parceiro, tem uma pá de nego atrás de moto, hein? Tá difícil pra achar Tá foda Não castrado, é? Acabou? Pode ser da outra Pode ser castrado mesmo É É dez reais? É Valeu, mano É, rapaziada Dá atenção no bagulho aí, ó Essa louca foi zera, mano Zera de verdade Mano, tô querendo colocar um de lata nela, hein? Já pensou? Ia gritar bem Paulinho, mano Fico moscando E é isso, rapaziada Espero que vocês gostam do videão aí, ó Chegar lá em casa Eu faço um videoclipezinho da moto Tá ligado? Videoclipe não, né? Clipe Videoclipe é pra funk Fazer um clipezinho da moto Como ficou bonitinha E... E já volto E é isso Tamo junto Acompanho o videão E se você não comprou o número dela ainda, mano Compre aí Olha, mano A bicha na onda de mar, rapaziada E é isso, rapaziada Cheguei na bomba aqui já É Queria falar pra vocês Quem quiser comprar o A rifa O número dessa rifa aí Dessa 150 Montadinha 160 Tá na descrição aí o link, certo? 10 reais apenas Aceito o cartão Boleto de transferência E é isso mesmo, rapaziada Entra aí, ó Boa sorte pra você É... Joga o número da sorte Tenha fé E é isso Tamo junto Você comprou na rifa Você vai tá Concorrendo a moto Você vai tá me fortalecendo O meu trampo também Enfim, mesa É nóis Tamo junto Até o próximo videão Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho É nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma